Para ser pai de santo, é preciso ter um pai de santo? Tem gente que fala sim, não. Mas eu quero abordar isso um pouquinho melhor, um pouco mais aprofundado. Solta a vinheta. Bom dia, Umbanda. Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Se você quer um resumo, fala logo e não enrola. A resposta é não. Há terreiros que nasceram sem o pai de santo, ter um pai de santo. São terreiros espetaculares, maravilhosos, bonitos, que seguem até hoje. Assim foi com Zélio Fernandino de Moraes, por exemplo. E com outras pessoas em todo o país que desenvolveram a Umbanda sem ter um pai que lhe iniciou. Isso continua acontecendo ainda hoje no interior do país ou na cidade. É preciso? Não. Agora, é bom ter e faz parte da tradição? É melhor ter? Isso é uma outra coisa. Conseguem entender a profundidade disso que eu estou falando? Muitas pessoas, e eu sei porquê, tá? Eu compreendo, não há problema nenhum. Eu entendo, entendo realmente. Muitos pais e muitas mães que, aqueles que vieram de tradição, passando de pai para filho, obviamente, não compreendem, afirmam e dizem corretamente que para ser um pai é preciso ser um filho. É preciso ser feito para fazer outras pessoas. É preciso transmitir. É só entregar aquilo que tem. Perfeito. Mas não é só assim que acontece. É preciso que entendamos que exista a diferença. Pode colocar nos comentários o que você quiser. Estou aberto a isso. Fica à vontade. Acontece que, olhando a realidade, os fatos, a experiência, o dia a dia, a história, há terreiros que são formados a pais e mães que nunca tiveram uma iniciação, que nunca passaram por obrigações com um pai e mãe, nunca tiveram um pai e mãe que lhe abriram um terreiro ou que lhe iniciaram. O que mais acontece é um terreiro que é desenvolvido por um médium que recebia suas entidades em casa e, assim, abriu as suas portas, como também acontece muito, mais de 90%, eu posso dizer tranquilamente, que os terreiros nascem por divergência de filhos de santo com seus pais de santo. Não faz parte da cultura da Umbanda, infelizmente, formar filhos de santo para abrir os seus terreiros e cumprir a sua missão. Normalmente, os terreiros são dissidências, são pessoas que brigaram com seus pais e com suas mães e decidiram, depois de tanto tempo passar por diversos terreiros, abrir o seu próprio terreiro. Isso não é errado, não. E eu não estou defendendo, eu fiz ou não fiz. Independente disso, isso não importa. Por quê? Porque há terreiros maravilhosos que surgiram assim. E a Umbanda, ela não nasce no terreiro. Aqui eu vou dizer a minha, o método montanhense, que é o que às vezes eu fico nervoso, fico bravo, mas são as próprias entidades me mostrando, diga isso, faça isso. Começando agora com as lives e também com o método montanhense, aqui a gente vai bater um papo sincero agora, vou até me acomodar. É fácil compreender e reconhecer que a Umbanda, ela nasce na pessoa e não em um lugar. Servimos a Deus e não seres humanos. Vou explicar um pouquinho naquela parte que eu falei que me irritava ou até me irrita ainda, que eu preciso ter de novo essa experiência para saber se ainda me irrita. Quando uma pessoa me pergunta, Adérito, eu quero saber a sua opinião de você. Não me venha com, essa pessoa diz isso, essa pessoa diz isso, essa vertente é assim, eu quero saber a sua opinião sobre este assunto, um sim ou um não. e às vezes não tem um sim ou não. Mas dá para entender o seguinte, eu não quero saber dos outros, eu quero saber o seguinte, o que você acha de incorporar o orixá? Eu quero saber de você. No fundo é isso. E essa resposta é bem simples. Adérito, eu quero saber de você. Para ser pai de santo, você tem que ter um pai de santo? Eu falei, não, não é uma regra divina. É possível ser um pai de santo sem ter um pai de santo, sem ter a obrigação? É, como você sabe? É só olhar ao redor. Mas o que é melhor? Bom, aí já é um outro assunto. Melhor é você ter um pai e uma mãe. Melhor você receber essa transmissão. É melhor você receber e ter a quem olhar. Sim, ter base, ter família, é sempre importante. É muito melhor. É possível sem? Claro que é. Eu comecei assim, depois entrei em uma tradição, já não estou mais. E aí você pode dizer, ah, então é isso. Ele não tem que justificar de onde ele veio. Não. Entrei em um terreiro, comecei em um terreiro, terreiro de umbanda popular, espetacular, muito bom. Passei por outros terreiros espetaculares, muito bons. Entrei em uma tradição de transmissão, muito bom também, excelente tradição. Agora estou simplesmente, como pai de santo, desvinculado de nenhuma tradição. E posso dizer, terreiros nascem com tradições e sem tradições. É muito mais forte, é melhor com tradição. Mas nascem, podem, acontecem, sem tradição. na verdade, na verdade, a minha concepção de surgimento de terreiro, é que ele surge em casa. Ele surge dentro de, dentro de você, dentro do seu lar. Isso é muito poético, é claro. E eu vou te dizer por quê. É simples de você entender. A umbanda tem que estar dentro de casa. A umbanda tem que estar dentro de casa. A umbanda tem que surgir dentro de casa. Se os seus familiares não são de umbanda, você age na sua vida, você se comporta de um jeito em que as pessoas perguntam, quem é seu Deus? Eu não sei como você faz essas coisas. Eu não sei por que você se comporta assim tão bem. Não sei por que ao seu lado eu me sinto melhor. Eu não sei por quê. Eu queria saber quem é seu Deus. Qual que é a tua religião? O que você faz? Isso é umbanda. Essa umbanda foi tirada de nós. Eu não estou bravo, tá? Não se preocupe com isso. Eu falo desse jeito mesmo. A umbanda, ela foi tirada de nós. Ela saiu das nossas casas. Infelizmente, constato agora uma verdade claríssima. A umbanda, ela foi extirpada da nossa casa. O culto que era da família, a religião que era do núcleo familiar, acabou se tornando núcleos de feitiçaria e magia isolados, que só ali podem ser praticados. Nada contra quem pensa desse jeito. Seu pai de santo diz que eu sou um completo imbecil, ele está certo e eu estou errado. Respeite a sua tradição, o seu pai de santo. Eu não quero te tirar de nenhum lugar, muito menos trazer problema para o seu terreiro. Eu apenas quero passar a minha mensagem e aquelas pessoas que estão prontas para receber essa mensagem e recebam de ouvidos, olhos e espíritos abertos. Espírito aberto. Aí dentro de você tem faísca divina. E é dentro da sua casa que começa a sua lida com a sua família espiritual. Quem é a sua família espiritual? Caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, baiano, marinheiro, cigano, eixo, pombagira, eixo mirim, pombagira mirim. Todos os orixás que estão na sua coroa e todos os demais orixás, porque não lidamos apenas e unicamente com os orixás que estão na nossa coroa. Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxócio, Obá, Xangor, Oiná, Yansã, Ogum, Obaluaê, Nanã, Iemanjá, Omolul, Ogunedé, Jagum, e assim por diante, de forma infinita. Oxalufã, Oxaguiã, depende do enredo que você tem. O enredo são os orixás que compõem a sua coroa e toda a sua linhagem e trama e a sua família espiritual. As suas entidades são suas, não são de nenhum terreiro. Você não serve a nenhum pai de santo. Nenhum filho de santo meu, seja virtual, você é um filho de santo meu virtual, se você está inscrito no meu canal. Nenhum filho de santo meu presencial serve a mim. Bate cabeça aos meus pés. Não só aos meus orixás, mas minha posição na hierarquia. Mas ele não me serve, ele serve a Olorum, ele serve a Deus, ele serve aos orixás e às entidades que lhe acompanham e que guiam ele junto a esse terreiro. Não devemos servir homens, servimos unicamente a Deus. Como servimos unicamente a Deus? Através da oitiva de Deus e como Deus fala? Deus fala pela boca dos médiuns incorporados em suas entidades. Deus fala pelas entidades diretamente aos nossos ouvidos. Deus fala diretamente ao nosso coração através dos orixás, através dos sentimentos, através dos orixás. E Deus também fala diretamente conosco por meio da sua glória, da sua força e que consegue chegar até nós através desses meios ou de forma direta através do nosso anjo de guarda, o ser celestial que nos guarda, que não é o nosso mentor, não é o nosso guia de frente. É um anjo guardião, não é eixo, é um ser celestial que acompanha cada um de nós e nos guarda. Eu sei que muita gente não gosta, existem telhas contrárias, não me importa. Aqui digo a minha verdade para você e você diz a sua verdade nos comentários e assim convivemos. Existem muitas formas de alcançar Deus e Ele chega até nós de inúmeras formas. diretamente do alto, por suas manifestações com os divinos orixás, pela boca da esquerda e da direita e dentro de nós mesmos. Meu nome é Adélio de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Te vejo amanhã no nosso próximo vídeo.